Em 72 anos, a Cientec, Fundação de Ciência e Tecnologia, presta serviços tecnológicos para empresas públicas e privadas, órgãos públicos, entidades e associações. As pesquisas são concentradas na área de engenharia, edificações, materiais de construção civil e alimentos. Na área de alimentos, a Cientec desenvolveu, por exemplo, o arroz parboilizado. Esse arroz que você encontra nas prateleiras de supermercados, que ele tem a característica de incorporar vitaminas e minerais. Foi desenvolvido aqui para a Cientec. Cientec desenvolveu também cimentos, argamassas. Hoje, nas lojas de construção civil, se encontra o cimento Pozzolan. Foi desenvolvido aqui para a Cientec, que aproveita as cinzas do processo de combustão do carvão mineral para esse cimento. O Brasil ocupa o 14º lugar no mundo em reservas de carvão e 90% delas estão no Rio Grande do Sul. Nessa área, a Cientec pesquisou um processo com menor impacto ambiental e alta eficiência energética. Há cerca de 35 anos, a Cientec se debruçou sobre esse tema e hoje ela detém várias patentes nessa área, tanto em combustão, carvão, quanto em gasificação de carvão, do carvão mineral gaúcho. E agora o grande passo que a Cientec está dando é gasificar o carvão para a carboquímica. Isto é, gasificar o carvão para obter o gás de síntese. Um gás de alta pureza e que ele permite se obter o metanol, reproduzir o que ocorre na petroquímica. São os polos carboquímicos, onde você pode desenvolver produtos químicos, plásticos, fertilizantes, matéria-prima para óleos combustíveis. O Rio Grande do Sul não extrai petróleo, mas as pesquisas das universidades gaúchas têm papel fundamental para desenvolver a produção brasileira. Quando nós chegamos aqui no governo, apenas 80 empresas eram empresas que forneciam algum tipo de serviço ou equipamento para a Petrobras. Estávamos atrás de todos os estados, exceto do Piauí. Mas hoje a gente conseguiu recuperar e hoje metade da pesquisa de petróleo e gás do Brasil está no Rio Grande do Sul. É feito pelas nossas universidades. Alguns dos estudos acontecem no CEPAC, Centro de Excelência em Pesquisa e Inovação em Petróleo, Recursos Minerais e Armazenamento do Carbono, instalado no Tecnopuc. Neste laboratório do CEPAC são realizadas pesquisas e simulações do pré-sal para compreender os impactos da reinjeção de gases do efeito estufa nos reservatórios. Um dano, por exemplo, no reservatório que seria prejudicial à continuidade da produção de óleo. Nós simulamos condições de pressão e de temperatura desse reservatório, como ele está lá no fundo do mar e abaixo das rochas que estão no fundo do mar, a mais ou menos 7 quilômetros de profundidade. Então a gente tem todas as condições naquele equipamento de comprimir a rocha, de aumentar a pressão e aumentar a temperatura. E por isso entender o que vai acontecer lá embaixo com as modificações, no caso a injeção de gases que eu estou fazendo dentro da minha amostra de rocha. Essa reinjeção, ela está sendo uma boa alternativa? Ela é uma boa alternativa no sentido de que, além de contribuir para a diminuição de emissão de gases de efeito estufa, contribui para a sustentabilidade do óleo que é produzido no pré-sal. Porque ele é um óleo que é produzido com uma menor emissão de gases de efeito estufa, digamos assim. A área petrolífera também é foco de estudos nas instituições públicas de ensino superior. Aqui no Centro de Empreendimentos e Informática da URGS, são desenvolvidos sistemas para organizar dados de empresas da área petrolífera, entre as clientes, a Petrobras e companhias do Oriente Médio, da Ásia e da Europa. Nós trabalhamos num nicho específico que é ajudar o geólogo que faz descrição de rocha a sistematizar essa descrição de uma forma padronizada para que esses dados depois possam ser utilizados, reutilizados, serem tratados com a ajuda de outros sistemas e que possam também aumentar o nível de qualidade da informação que é tratada nesse tipo de análise. O trabalho evita a perda de dados das pesquisas, armazenando-as de maneira correta. Mas, para resolver esse tipo de problema, é preciso inovar. A indústria de petróleo é uma indústria que tem muitos problemas para serem resolvidos e a inovação entra como um elemento fundamental para resolver esses problemas. Então, o que nós fazemos? Nós identificamos determinadas necessidades nesse nicho de análise de rocha, de reservatório de petróleo e identificamos as necessidades, os problemas e desenvolvemos soluções específicas para atender esse tipo de demanda. A rede de incubadoras tecnológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul funciona há dois anos com base no tripé, pesquisa, extensão e ensino. Tem incubadora, o SEI, que é da área de tecnologia da informação e comunicação, tem incubadora na área de biotecnologia, incubadora que reúne as áreas de física e engenharia, que é a Estia, temos incubadora na área de tecnologia de alimentos e tem outra de cooperativas populares. Uma das empresas que tem aqui, que se graduou no final do ano passado, mas continua atuando aqui dentro, eles começaram fazendo ecografia remota, então os especialistas não precisavam estar em cada posto de saúde, isso é usado agora. A telemedicina facilita o diagnóstico de quem está doente, evitando deslocamento e gasto desnecessário. Esta empresa desenvolveu um sistema já adotado pelo Hospital Santa Casa de Misericórdia e Instituto de Cardiologia. Por exemplo, o paciente chega num pronto atendimento, no posto de saúde, numa cidade do interior onde não tem um cardiologista, não tem um especialista. Então um técnico em enfermagem pode realizar o eletrocardiograma, esse eletrocardiograma é enviado para um centro de referência e nesse centro de referência um cardiologista pode acessar esse exame via web ou via smartphone, não precisa necessariamente estar dentro do hospital, pode estar em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Ele acessa esse exame, faz o diagnóstico, dá o seu aldo e esse paciente que está lá nesse local mais afastado, ele recebe esse diagnóstico, sabendo então se realmente ele tem algo mais grave, um infarto, ou é só uma suspeita. O controle de pacientes crônicos com hipertensão e diabetes é outra possibilidade da telemedicina. Esses pacientes hoje quando fazem seu exame, sua aferição de glicose e hipertensão em casa, essas aferições são transmitidas automaticamente para uma central médica, onde tem profissionais que ficam fazendo esse acompanhamento. Se alguma aferição que chegar fora da faixa considerada normal para aquele perfil de paciente, já gera um alerta na central e o profissional entra em contato com esse paciente, orientando ele sobre que conduta ele deve seguir, melhorar a alimentação, ou até em casos mais graves ele é encaminhado para um atendimento. Outra contribuição da telemedicina é a de auxiliar na formação de novos profissionais. A gente tem um projeto de sala cirúrgica, de videoconferência para a sala cirúrgica, em parceria com a URGS e com a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Já é um projeto nosso que já está em funcionamento, onde o médico que precisa acompanhar uma cirurgia ou estudantes de medicina não precisam estar presencialmente na sala para acompanhar essa cirurgia. Podem estar no consultório ou numa outra sala, acompanhando via videoconferência, conversando e tirando dúvidas com o cirurgião. Hoje, para ser competitiva no mercado, uma empresa necessariamente precisa inovar. Ela precisa ter como se diferenciar das outras, ela precisa apresentar novidades para o mercado, e então hoje não sobrevive uma empresa que não atua dessa forma. Essa inovação, então, é resultado de pesquisa necessariamente. A novidade está em formas novas de desenvolver, de encontrar soluções. Se a gente olhar para dentro desses parques, nós vamos ver a quantidade de empregos gerados, já são mais de 10 mil empregos gerados, e a gente vai ver uma renda média muito acima da renda média de qualquer atividade industrial, porque trabalha com produtos com altíssimo valor agregado. Isso já cria um impacto. Também a possibilidade de atrair empresas de fora do Rio Grande do Sul ou de criar empresas de base tecnológica aqui no Rio Grande do Sul. Só se faz isso com ativos que são o conhecimento, os investimentos que se fazem em ciência e tecnologia, as estruturas, os ambientes que são os parques tecnológicos, porque quando se vai negociar numa Coreia ou numa China, a primeira pergunta que as empresas fazem é onde vão instalar? Em que parque tecnológico? Existem engenheiros? Existe um tecido industrial? Existem recursos para financiar a customização ou a pesquisa de desenvolvimento? A gente tem dito sim. Nós temos parques tecnológicos, nós temos universidades, nós temos uma política voltada a essas ações.